Agora, seis horas e sete minutos pelo horário de Brasília, tem mais uma questão, tem mais um assunto aqui que está deixando a população bem confusa. Afinal, o combustível vai ou não aumentar de preço? A informação era de que isso aconteceria, porém, uma medida provisória teria atrasado esse reajuste em dois meses, nós vimos ontem durante a posse do presidente Lula. Eu vou conversar com a Rafaela Chuinka, que vai falar sobre esse assunto pra gente. Rafa, também é um tema polêmico, o pessoal está discutindo bastante, mas cedo lá no Balanço Geral nós recebemos mensagens de telespectadores reclamando. Pois é, eu sabia que tinha um anúncio de aumento, mas depois o presidente assinou lá impedindo esse reajuste, pelo menos nos próximos dois meses, mas tem muita gente dizendo que aumentou, teve reajuste de preço. A gente foi conversar com o PROCON, o responsável pelo PROCON, pra perguntar aí, afinal, tem ou não tem? Boa noite, Rafa. Pois é, pois é, exatamente isso, Valdinei. O pessoal já entrou o ano aí, todo mundo confuso, sabendo se vai precisar desembolsar mais aí pra colocar combustível no carro, afinal de contas, de que maneira que fica tudo isso, né? Boa noite, bom início de semana pra você também, Valdinei, que tá na nossa companhia agora aqui no Cidade Alerta. Então, a gente foi aí querer entender, pro pessoal de casa aí ter uma ideia de como que tá a situação. De fato, o atual presidente aí, Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou aí esse decreto retirando a cobrança aí dos impostos, né? Tanto do diesel, como do combustível, né? Que seria a gasolina e o etanol. Pros combustíveis, isso valeria até o próximo final do mês que vem, até o dia 28 de fevereiro. Já pra questão ali dos outros tipos de gás, até mesmo pra gás de cozinha, vale até o fim do ano. Então, aí tem um tempo longo. Só que daí algumas pessoas estão se perguntando, tá, mas e esse aumento, tá vindo da onde? O que os empresários têm alegado? Que no final do ano houve aí uma alteração de cálculo e, a partir disso, as distribuidoras estariam aumentando e repassando isso para os empresários, para os postos de combustíveis. Só que esse aumento seria irrisório, é coisa de 2, 3 centavos, 5 centavos no máximo. Só que tem gente falando que já tá um aumento bem mais elevado do que isso. E, afinal de contas, de que maneira a gente vai acompanhar tudo isso? O PROCON vai fiscalizar. A gente tá junto aqui com o Pedro Martendal, que é representante, chefe do PROCON daqui de Cascavel. Pedro, a respeito aí dessa cobrança excessiva, né, que muitas pessoas têm alegado isso. De que maneira o PROCON tá trabalhando com relação a isso? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, está bastante confuso, porque nós temos que separar a questão dos tributos federais. Os tributos, pela medida provisória, foram prorrogados para 28 de fevereiro e 31 de dezembro, no caso do diesel e do gás de cozinha. Mas tem a questão estadual. Informações de que o governo estadual não vai alterar. Mas, em 26 de dezembro, houve uma determinação, uma nota técnica do CONFAS, onde que alterou a base de cálculo. Então, não se mexeu na alíquota, mas mexeu na base de cálculo. Então, isso gerou uma certa diferença que pode chegar aí, no caso do diesel, em torno de 13 centavos ou coisa parecida. Na gasolina é mínimo, é coisa de 6 centavos. Agora, também tem um outro agravante, que como no dia 1º já valeria o novo preço com os tributos federais, algumas distribuidoras acabaram faturando para os postos de gasolina no dia 1º, ainda com o aumento. Então, o que nós recomendamos ao consumidor? Aquele dono de posto que tiver com um preço muito alto, o consumidor pega o comprovante, vai até o PROCON e o PROCON estará indo a esse estabelecimento. E nós vamos ver se realmente procede que ele comprou o produto já num preço alterado. Evidentemente que o que ele comprou hoje ou comprará amanhã já é um preço reduzido. A distribuidora não tem como cobrar um preço mais alto. Então, nós estamos à disposição do consumidor, todo aquele que se sentir lesado vai até o PROCON e nós estaremos agindo. Então, é importante aí que o pessoal realmente pegue ali o seu ticket, o seu cupom fiscal, verifique-se, principalmente porque a gente tem o hábito de abastecer praticamente sempre nos mesmos postos. Então, você já vai ter uma ideia aí do preço. Caso você veja que o preço está muito acima ali do que seria, de fato, o que você pagaria, já acione o PROCON. Essa é a principal medida para vocês terem esse controle de fiscalização também, né, Pedro? Sem dúvida, nós não temos como fiscalização próximo de 100 postos em Cascavel. Então, nós fizemos uma visita por amostragem e esses que nós estivemos não tinham aumento. Agora, caso tenha aumento, que há comentários de alguns que houve um aumento excessivo, porque sem essa medida provisória do governo federal, poderia chegar a um aumento aí de 80 centavos até próximo de um real, dependendo da distribuidora. Então, caso tenha um aumento fora da lógica do pouco aumento aí de questão de centavos, procure o PROCON que nós estaremos agindo sem sombra de dúvida. Perfeito. Se você vai abastecer, já fique de olho ali se o preço está muito ali relativamente alto do que você estava pagando, porque, de fato, aí teve essa alteração, principalmente no fim de ano aí, que teve essa assinatura para base de cálculo que acabou sendo alterado. E, por conta disso aí, de fato, as distribuidoras estão aí repassando. Mas, como a gente lembra aí o pessoal de casa, é coisa de centavos, coisa aí de 5, 10 centavos no máximo. Se você passar aí num posto, ver que esse aumento está muito elevado, aí já procure o PROCON, porque o pessoal realmente está se aproveitando da situação. E, olha, não dá para começar início de ano aí a gente querendo gastar demais, né, Valdinei? Então, tem que ficar bem atento mesmo. Por favor, não dá mesmo, batendo a nossa porta IPVA, IPTU, não dá, Rafa. Agora, mais cedo, os relatos no Balanço Geral eram, não, aqui subiu 80 centavos, 85 centavos. Tanto que amanhã a gente vai conversar novamente com o Pedro Martendal para questioná-lo a respeito desses aumentos. E nós tivemos, né, na tarde aí uma produção em Toledo para mostrar esses postos, para mostrar esses valores. E a gente exibe amanhã a partir de 10 para o meio-dia no Balanço Geral.